Brasil e Espanha vão trocar informações para aprimorar a área de transplantes. É o que prevê um acordo de cooperação técnica assinado esta semana entre os governos brasileiro e espanhol. O acordo prevê, por exemplo, a capacitação de profissionais brasileiros em campos ainda pouco explorados no país, como o de transplante de coração parado, que é quando o órgão teve morte circulatória. Outro caso é o das cirurgias de intestino, que já são realizadas com sucesso na Espanha, mas ainda pouco praticadas aqui no país. O acordo também prevê a troca de informações sobre transporte de órgãos, legislação, tecnologias usadas nos procedimentos e também pesquisas acadêmicas. De Brasília, Carolina Rocha. Legenda Adriana Zanotto